Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A Lil e Melisa se encontraram para fazer cartazes. Estamos aqui com as prévias da série chamada KPRL Cepet. A série foi uma das mais comentadas e pesquisadas antes da estreia. A série, que começará a ser filmada em agosto, começará a ser exibida em setembro. Os atores que se reuniram para os ensaios de leitura e filmagem do pós-ter da série compartilharam seus primeiros sentimentos. A filmagem do pós-ter começará na próxima semana para o novo projeto de Lil e Braym Sayan. Os atores do show ainda não são conhecidos e não começaram a se seguir nas redes sociais. Os atores que se encontrarão após a filmagem dos pós-teres começarão os ensaios de leitura. Vamos ver que tipo de trabalho sai, vamos esperar para ver. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!